Mais uma pegadinha é o seguinte, lembrando que você pode também seguir a gente, e também acompanhar a gente pelo Vibe, é o 5 meia, 4 mil e nove, meia, nove, meia, nove. Você liga para cá para assistir para o seguinte, eu vou ligar para Lilian, eu vou dizer que nós vamos fazer um BBB na casa dela, não sabe como, eu vou dizer, a senhora ofereceu a casa para a gente fazer um Big Boga Brasil, nós vamos botar não, pônei, parado, doido com banda de tijão, vamos botar tudo assim, fazer um moído, um fué, um canjurei, sabe? Não sei corte e faca não, viu mamãe? Braga. Alô? Alô, é a Lilian? É. Dão Lilian, é o espécie do BBB que a gente falou com a senhora e a senhora disse que podia fazer na sua casa, quando é que a senhora pode desocupar para a gente fazer esse BBB? BBB? Sim, quando é que a senhora pode desocupar? Em casa mesmo, não, não sei disso não. Mas dona Lilian, a senhora não disse que a gente podia fazer aí? Não, eu nunca, nunca sou, nunca falei nada, nem conheço do BBB. Mas é bom que a senhora saia, né, porque a senhora sabe que eles tomam duro, ficam pela casa, fazem festa, pelado, obra de porta aberta, casalas no meio da sala, né, então é bom a senhora sair. Não, aqui em casa mesmo não, eu não, eu não tenho, eu não conheço nada disso não, eu não falei nada aqui não, eu nem conheço o BBB, quem tá falando isso? Foi a senhora que disse que uma chubinha teve um caso com um rapaz que trabalhou de jardinheiro na casa ou do Bial? Não, eu não falei, não falei nada não, eu nem, eu nem vou com o BBB, nem sei disso. Oi? Eu vejo passando isso na televisão, não sei não, você não conhece nada do BBB não? Pois dona Lilian é o quarto do líder, vai ser no quarto da senhora, é bom a senhora sair, porque a espulambação é grande. Não, eu não sei nada disso aqui não, nem, nunca vi falar, nem conheço nada do BBB, Deus me livre. E outra coisa, a senhora não vai nem poder participar do programa como anjo, porque a senhora é muito feia, tá entendendo? Isso aí, isso é troca, é troca que tá fazendo, viu? É troca, pode saber. Não, 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 a senhora vai participar ou não? Mas não, vai não, não senhor, eu vou caçar que fazer. Ah, se a senhora quiser, tem um quarto aqui, eu boto a senhora dentro, o quarto todo escuro, trancado, com jumento dentro, com os bolsos cheios de viagra. Olha, bota sua mão ainda no quarto, viu? Bota sua mão ainda no quarto, mas do, mas do jumento. O jumento já é ruim, tomando viagra, tu vai. Eu tenho mais, os bolsos do jumento cheios de viagra, mãe. Em sério mesmo, eu vou lhe dar de novo. Ah, meu atoleiro é um perito monstro, jumento. Devia botar o jumento no BBB para espulambar logo. Alô? Ah, respeito, viu? Respeito? Não, você tem que respeitar a casa dos outros, por que você tá falando isso? Oi? Você tem que respeitar que eu vou chamar a polícia agora. Fala aqui que eu sou a viúva respeitada. Faz palilhão. Ah, deixa eu falar uma coisa, você vai ver, viu? Vou chamar a polícia. Oi? A polícia. A polícia não. Você respeita a casa dos outros, viu? Você tá eliminada, viu? Vai cazar que fazer, ó. Vai cazar que fazer. Eu vou fazer o BigBody aí no seu banheiro. Vai cazar na casa da sua mãe. Eu vou botar dois anos, não, trancado com você. Vai cazar na casa da sua mãe, viu? Ela é muito gavita. Aí se for cazar na casa da mamãe, vai terminar organizando a casa dela, que é o que eu girei medonho lá. Eu não vou lhe dar de novo, não. Ah, é muito gavita. Alô? A mãe é idosa, você respeita ela, viu? Ela é idosa, eu vou de vocês respeitar que ela nem conhece esse programa. Se você quer fazer problema, você vai fazer ou com sua irmã, ou com sua mãe, ou quem for. Vai no diabo que for. Viu? Pois tem dois velhos aqui lambendo os beijos e quer fazer um problema com tu. Fala com você, seu vagabunda. Vou ter respeito dos outros. Você tem que chamar a polícia agora que tá registrando seu número aqui, viu, vagabunda? Ei, tudo menos vagabunda. Vagabunda! Não é vagabunda, mano. Será que a testemunha é senhora? Vigadinha, tu não sou. Vigadinha, tu não sou. Chama, chama, chama na grande, papai! Alô, didi, alô, som, alô, didi, alô, som, som. Teste, espera. Dá uma, um, um, um. Alô? Eu falo com o senhor Cláudio. Exatamente. Tudo bom, senhor Cláudio? Tudo bom, amigo. Valeu, veja só, como é que vai o senhor? Estou bem, graças a Deus. Veja só, senhor Cláudio, eu sou dentista e a gente tá ligando pras pessoas. Nós somos da Odebra, que é a Organização dos Desdentados do Brasil. A gente gostaria de saber, o senhor vai sempre ao dentista ou não? É, eu faz muito tempo que não vou ao dentista, porque eu tenho a dentadura. Ah, o senhor tem uma prótese dentária. É. Olha, é o seguinte, eu tô fazendo uma consulta por telefone, nós já fizemos com duas pessoas. O senhor poderia tirar a sua dentadura pra eu analisar a sua visível? Pois não, agora mesmo. Pronto. O senhor tá sem a dentadura, né? Tô sem ela. Eu posso, não sei. Senhor Cláudio, por favor, pra ajudar no nosso teste. Dê uma assoprada aí, por favor. Outra. Mais forte. Outra, aqui. Aqui, assim, aqui. Outra. Eu digo assim, eu tô sentindo aqui uma caquinga. O senhor andou comendo fezes de gato? Não é isso, sabe o que é? Foi você. Ah, eu respeito, viu? Eu respeito também, viu? Fala da p***. Você tá falando com o cidadão, viu? Eu sou um dentista. É, e eu não quero saber quem é você, não. Eu arranco o dento seu. E eu a puxa do seu. Bota a chapa pra falar comigo. Seu fera da p***. Seu bandelo. Você, seu fila da p***. Morda aqui, morda. Tem democracia, criatividade, tecnologia. Ó, o senhor tá tudo certo. Eu vou pelo senhor. Eu vou pelo seu filaço. Alô? Alô, Bira? Diga. Você é o Bira do táxi, é? É, o que que é? Tem rapaz que tem um negócio pra dizer, mas eu tô meio assim. Tá falando? Cabe dias. Cabe dias? É o seguinte, é porque eu tava querendo saber aí, uma informação. Sim. Você que trabalha com roupa, é, Bira? Não, não. Não sou eu, não. É você, não, que trabalha com roupa? Não. Ah, pai, eu pensava que você trabalhava com roupa. Não, senhor. Rapaz, isso é uma falta de respeito. Por quê, rapaz? Porque você trabalhava sem roupa, dirigindo um táxi nu. Ai, dá essa b***, seu b***. Como é que você faz pra botar o dinheiro? Vai encher o saco do c***. O que você faz pra botar o dinheiro? É erótico. Não, não é ninho. Diz c***. É ninho. É erótico. Dando banhão. Acho muito feio aqueles filmes velhos. Mas é erótico, mamãe, é erótico. Alô? Alô, é da casa de Solange? Sim. Tudo bom, dona Solange? Quem que tá falando? Não, Solange, a gente recebeu uma denúncia de que a senhora tava assistindo filme indecente na frente de um de menor aí na sua casa. Isso procede? Não, foi engano. Isso foi engano. Pois disseram aqui que a senhora tava assistindo filme de indecência. Ah, foi engano, foi engano. Pode desconfiar que foi engano. Porque aqui você me livre pra passar nada assim pra ninguém ver. Que eu me livre. Eu não faço, eu não passo, não deixo passar dentro da minha casa ou vou deixar passar na rua pro povo ver. Ah, porque disseram que as crianças iam passando pra escola e ficaram vendo. Não, não é mentira. Quem falou é mentira, é engano. Vou desligar, viu? Mas a senhora acha que inventaram isso pra prejudicar a senhora? Eu não sei. Eu não sei que não aconteceu isso aqui. Tem prova aqui, tem prova que não aconteceu isso. Ó, dona Solange, eu vou atritar na palavra da senhora. Agora disseram que a senhora é na mais alta altura escutando esse filme de indecência pra todo mundo ouvir. É, que eu sente que eu botei um... Vou passar aqui, passa aí, fala aí. Pois não, meu senhor. Opa, é uma coisa particular, assim, pessoal. Deixa eu falar aí com dona Solange. Não, fale comigo. Eu sou a filha dela. O que é que tá acontecendo? Ó, então tá certo. É porque é o seguinte, teve uma denúncia aqui pra gente dizendo que dona Solange botou a televisão do lado de fora da casa pra assistir filme imoral. Olha, veja só. Se fosse uma denúncia, o certo era que você esteve indo investigar. Agora eu que vou procurar saber quem é você, viu? É, o que tá aqui é que a família todinha tava na calçada assistindo esse filme indecente embaixo com o Andradon. Isso nunca aconteceu, mas aqui somos pessoas de índoles. Agora, você é de que Ministério de Trabalho? De que lugar? Você é de que polícia? De que lugar? De que órgão você é? É, meu órgão, é só da minha mulher. Você tá com liberdade, viu? Olha, eu vou agora chamar a polícia, viu? Eu chamei não. Pera aí, pera aí. Olha, o que tá acontecendo, hein? Olha aí, olha aí, amigão. Aqui não tá acontecendo nada, não. Aqui tá tudo legal, viu? Olha, eu vou lhe pedir uma coisa. Peda. Viu? Não liga mais, não, porque aqui já tá tudo legal. Tem nada de legal. Disseram que o senhor tava só de sunga assistindo esse filme imoral armado no meio da rua. Não, 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 não. Não. Oi? É, 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 é. Acabou, viu? Olha, não liga mais, não, viu? Eu me sei que tá agadejando. Eu não confio em você, não. O senhor fala aí com o Solange. Não, 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 não tenho o que falar. Você tá olhando com o marido dela, rapaz. Tá começando merda, rapaz. Tô, já morreu lá, parceiro, tem esse filme, foi? Olha, não liga mais não, senão eu vou denunciar de você, viu? Tá aí, spaguinho. É, 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 é. É a pessoa que é assim. Alô? Ei, disser que tu tá assistindo filme no colo do soldado, ó. Fala tu, mano, p***, seu filho de p***. Deixa de ser berda. Porque nesse caderno eu mando tomar uma água de couro. Oi, oi, alô. Eu tenho um soldado de cabo pra cima, né? É, e a gente vai lá, né? É, morri, gente. Porra, bruto. Né? Alô? Opa, gostaria de falar com o Dona Solange? Quem gostaria de falar? É eu. Diga aí. É, eu não digo uma coisa. Tem espaço pra mais uma pessoa assistir esse filme de escândalo? Tem, tem na cara da tua mãe, velho. E aí? É, ao respeito, viu? Ao respeito um c****** de f****** arrombado. Vem pra cá pra gente conversar? Tô ocupado, amigo. Eu tenho o que fazer. E por que tu não tá ligando pra aqui, arrombado? Porque o Solange pediu. Por que tu não se identifica, meu irmão? Não é que um irmão não conhece o outro. Deixa de ser doido. É, eu tô rasqueando toda a ligação. Tá sendo toda gravada, viu? Gostosão. Peguei tua cara do caminhão. É o quê? Além de fresca surda, ó. Tu só é um arrombado, porra. É que mano teu c******. Se abre, não. Ele achou foi graça. Ação do próximo. Ai, 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 ai. 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 Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eu quero ver o pipoco. Exatamente, doutor. Vamos ver o pipoco. Vamos ver o pipoco. Ai, vai lá. Ai, vai lá. Ai, dá. E tem uma mulher pra tu, Marisoldo. Tem uma mulher pra tu, doido. Morte e feche. Alô. Alô, é Lourdes por objeto. Quem tá falando? Eu digo é Lourdes que tá falando. Ei, quem tá falando? É José que tá falando, seu criado. José de onde? É José que da lotaria, que é bem joelhinho. É só porque eu tenho um recado pra mandar e pra ter certeza mesmo. Rildo é filho da senhora, é? É. E Luiz Dantes, é o que da senhora? Ele é meu cunhado. E me diga uma coisa, dona Lourdes. Quem é o tal de João que atende o telefone aí à noite quando a gente liga? É meu marido quando tá em casa. Ah, e uma moça que tem Raquel e Lara, elas é o que da senhora? É minhas noras, elas tão aqui, eu saio, elas ficam aqui. Ah, pois então é a senhora mesmo que eu tava perguntando por todo mundo pra ter realmente certeza antes de passar esse recado pra senhora, viu? Dá um recado aqui. Dá um recado importante pra você, dona Lourdes, e também pro pessoal da sua casa, viu? Sim, pode dizer. Ai, pois junto e todo mundo aí, seu marido João, seu filho Rildo, cunhado, as noras, todo mundo diga que eu lhe dei pra dizer que o povo feio esse povo daí, viu? Ai, que lascar. Ah, mas vocês são feios demais. Ai, que lascar pros infernos. Vocês são muito horríveis. Desocupado, não tem o que fazer nada. A beleza de vocês tá de férias, é? Dá um, se vai tomar no... Ô, que povo feio das canelas finas. O Brasil não é só munção. Que pau vem pra você. Brigadinha, como são. Chama, chama na grande papai. Chama, chama. Eu jogo agora pra Nilzete. Nilzete? Conhecida como quadrada. Isso. Oi, ó. Nilzete. É pra ela formar as frases com as palavras. Ah, ah. Alô. Ô, dona Nilzete, é? É. Tudo bem com a senhora, dona Nilzete? Tudo bem. Dona Nilzete, a gente tá fazendo um trabalho aqui na terceiridade sobre a gramática e a língua portuguesa. Eu posso fazer algumas perguntas, senhora? Pode. Dona Nilzete, a gente tá estudando aqui a palavra fumo. A senhora pode formar uma frase com essa palavra fumo? Nós fumamos na feira e voltemos. Não é isso que você quer saber? Ah, mas se fumo é pra ir, quando a pessoa volta, diz fumo. Assim, na linguagem da gente aqui, o pessoal costuma falar voltemos. Ah, não é isso que você quer se ajuntar ou se amigar? Ah, o português, assim, o correto pra mim, que eu falo, é fulano se ajuntou. Ah, não é isso. E na opinião da senhora, outra dúvida aqui, é abestado ou abestalhado? Eu acho, assim, que é, as pessoas, assim, que, assim, as pessoas acham, assim, aqui no português da gente, assim, quando as pessoas, assim, é que as pessoas que é boba, tudo isso, mas fulano é abestalhado, viu? Ah, a gente tá fazendo também uma redação sobre a lua de mel da rainha Elizabeth, a senhora acha melhor usar o termo afrouxar ou afolosar? Falar que falosar é uma pessoa que já usa uma palavra vulgar. Ah, afolosar é vulgar, é? Não, mas se o vestido tá apertado em mim, aí eu vou na costura, eu digo assim, ô fulano, eu vim aqui pra tu forrugar mais esse vestido, que ele tá muito apertado. Aí eu não vou dizer assim, esse vestido tá muito apertado, eu quero que tu afolose esse vestido, é, é, eu, pra minha pessoa, eu acho que é uma palavra vulgar. Ah, não é? Mas se eu usar mais espiar ou usar mais a palavra brechar? Eu acho que o meu popular, o que eu falo é brechar. Ah, não é? É, eu digo assim, na opinião, pra um cidadão de bem, nenhum homem, uma mulher não deve brechar a casa dos outros, não deve brechar a loja dos outros, nem uma palavra nem outra, eu acho que isso tá errado. Ah, outra coisa, no Facebook, você quer bulir ou cutucar? Eu acho assim, que se a pessoa tá falando uma palavra assim pra mim, eu acho que a pessoa tá bulindo, porque catucar já é outra coisa. Uma coisa que a gente tá catucando no chão, aí tá o chão ali, aquele buraco, aí se eu quero pegar aquele caranguejo, aí eu vou pegar, vou ficar catucando até chegar nele. Ah, não é? Outra coisa, na hora de evacuar, né, fazer o número 2, assim, tem gente que chama obrar, né? É, carregar a barra, cagar, porque cada um tem sua maneira de expressar, eu digo assim, pra mim, eu acho que é obrar. Ah, isso aí tudo que eu perguntei não valeu nada não, o importante é essa pergunta aqui, valendo 10 pontos, e o 7, o 7 é quadrado ou redondo? Vai tomar no r$%&%&, seu cala safado, me respeite, eu não sei quem tá falando não. Eu tô aprendendo, me trate bem, você tá me esculabando. Não, isso aí é diferente, meu filho, isso aí é diferente, a gente trata as pessoas como elas merecem. Então você pega, me respeite, e eu vou mandar rastrear seu nome, porque o meu telefone tem de edificação, e depois você tem o seu. Eu sou um velho, me respeite. Não, você quer saber não, porque isso aí é falta de respeito, agora só que eu vou pegar, viu? Eu vou, o seu nome aqui tá, o seu nome aqui tá rastreado, e eu vou mandar dar um corrigido em você, tá certo? Aí, eu sou a cintura quadrada. Vai mandar dar um corrigido, corrigido, será uma prova? É, deve ser perigoso, corrigido. O que é corrigido, carnissa, você que é do mundo do crime? É, é uma prova, de aprovações, meu amor. É, perigo morto. Corrigido. Homem, homem. Homem, homem. Alô? Ado, 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 pega um no seu quadrado. Não, você vai ter o quadrado. Se preocupe, não, você vai ter, que o seu nome aqui, rapaz, já rastreado, já mandei rastrear já. É? Porque o meu telefone tem significação de chamada. Significação? Tá aí os quadrados. Que a maldição acompanhe quem tá chamando, a dona da casa de quadrada. Maldição não é quadrada ou é quadrada? Maior derrota do mundo pra quem tá falando, ok? Que a maldição acompanhe você. Que a maldição lhe acompanhe. Que a maldição lhe acompanhe. O que é a maldição, hein? Não, não. Maldição. Não, não. Mas que com a maldição? Tá maldição lhe acompanhe. Mas se disserem a maldição com a senhora, a senhora quer dizer que a senhora é uma maldrita? Ela quer dizer que é maldrita. Ô, povo, brito. É, atualmente, doutor. Ô, cartola, pegou a aula. Será, hein? Homem. Maldição. E o cartola, né, cartola? É, cabeça redonda. Quem é o cartola? É, ele. Quem é? Altenho, mãe. Quem é? Eu vim medir aqui quantos metros da quadrada. Olha, você tá, você tá sabendo que aqui vai ser gravado, tá sendo gravado, viu? E eu vou denunciar a você, tá ok? Porque aqui é casa de família e eu não quero nem o graçadinho ligando pra mim, não, viu? Graçadinho? Olha, está sendo gravado. E cadê quadrada, hein? Pode ter certeza de que eu vou levar sua voz e sua gravação. Mas é, mas quadrado tá aí, tá? Vai se lascar, seu merda. Tu também parece que tá bem quadradinho. Ele é braba. Ele é braba. Ele é braba. Ele é braba. Picazinho, tu não sou. Picazinho, tu não sou. Mais uma pegadinha, vamos entrar aqui, mudinho aí, mudinho. É, muita gente vai pegar. Bebem água. Vai lá de um curto circuito. Homem, homem, homem. Alô? Alô, tudo bom? Tudo bom. Antônio, você tá muito ocupada, tá? Não, meu filho. É, pois é bom mesmo, tá? Porque o boato que você anda espalhando em mim, eu quero esclarecer essa história agora. Como é, menino? Antônio, eu queria saber por que foi que você inventou esse boato sobre mim, hein? Quem é você, menino? Você sabe que você tá inventando boato. Basta, eu nunca nem vi, você nem quem é. Ah, não sabe quem é, menino? É de inventar o boato, inventar as coisas, as conversas, você sabe, né? E como eu não me conheço, não sei de onde você veio, não sei como é que você é, como é que eu falo da sua vida, rapaz? Você inventou um boato assim de mim. Como eu sei lá nem quem já abertou? Vai pra lá que eu já vou bater o telefone na sua casa. Ah, já vai desligar. Só pode. Se eu não me conheço, como é que você tá inventando? De onde você é? Anda que eu moro. É muito boato mesmo. Na hora de vir aqui em casa, eu me chamo mais pra roubar galinha, tu sabe, né? Sua mãe, rapaz, filho de p***, filho de rapaz. Ah, eu respeito, viu? Eu respeito você, que eu já estou mulher de idade. Você não pode passar frota pra mim, filho de rapaz. Então eu sei, gente, é boato de roubar galinha. Vai, turma no p***. Eu vou ligar pra Adriana, mamãe. eu vou falar sobre um curso de maquiagem pra defunto, pra deixar o defunto mais bem apresentado, entendeu? o defunto não ficar com aquele amarelão cadavérico chegar do lado de lá e não ficar espantando o povo, não é uma visagem, uma alma é um espantalho eu pelo menos faço bem de maquiagem depois que eu tiver estirado a senhora quer ser enterrada com essa carona velha homem, homem, homem alô opa, tudo bom? tudo a Adriana que tá falando? é opa, Adriana, a respeito do curso de maquiagem eu quero saber de que hora você vai vir pra gente começar não foi eu não mas não é você, Adriana, que queria fazer o curso de maquiagem de defunto? que nada, eu queria isso, nada e por que você se interessou? mas não foi eu que liguei pra você pra dizer isso olha, no momento tá faltando defunto mas a gente pode conseguir outro pra senhora em outra cidade de trás só pra senhora amar aqui, ó eu me livre o negócio é sério, Adriana a senhora não vai vir não? não, eu não quero não esse negócio por que? você tá, você tá você tá, você tá confundindo eu com outra pessoa, sabia? mas tem seu nome, Adriana, aqui que você tava interessado em conseguir outra pessoa que desse mais dinheiro que nada, não foi eu não, não é comigo não oi? esse negócio não é comigo não procura outra pessoa que você que se inscreveu com você porque não foi eu não oi, oi, Adriana, agora tem um parênteses quando você for maquiagem de defunto você não invente de pegar nas partes dele não porque a gente ficou sabendo que você é a tarada do além como é menino? é isso mesmo você não pode tá pegando nas partes do defunto não porque assim ele pode levantar prenda os paros, que conversa é essa? é, porque a gente soube que você é tarada e fica querendo pegar nos trombeiros dos homens ó, procurar o que fazer se não, a gente vai levar esse caso na justiça você tá ouvindo? o que? você está falando aqui com o delegado da polícia civil oi? nesse exato momento a dona da casa chegou na minha casa pra prestar essa queixa são testemunhas e hoje eu estou aqui falando com você eu vou procurar o seu número vou rastrear e você está falando com o delegado da polícia civil oi, seu delegado foi a Adriana que ligou pra fazer maquiagem aqui com a gente ela não ligou pra fazer maquiagem de ninguém é melhor você procurar seu lugar eu vou entrar com o processo na justiça é isso você está falando com a autoridade é melhor o máximo de respeito respeito é a casa da senhora tô fazendo uma vistoria por aqui então é melhor que você pare porque se vier outro chamado dela aqui com suas ligações esse caso vai hoje pra delegacia e daí nós vamos encaminhar para o juiz tá me ouvindo? que seja a primeira e a última vez que você faz isso ô medo monstro encaminhar? encaminhar? olha porra o delegado da polícia civil fala tão real que fala assim grosso? ô mano eu não vou ganhar o que lá que é um delegado da civil eu vou encaminhar imagina uma vistoria eu vou encaminhá-la ai ai ela disse encaminhá-la homem 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 alô ôi pomigão chama maquiagem chama aí Adriana chama maquiagem seu sapo diga quem é você não só com a Adriana chama ela aí diga quem é fale seu nome aí vagabundo ôi tô com um defunto aí eu vou aí pra você maquiá-la viu venha diga seu nome e venha eu pude enterrar esse defunto no seu buraco qual a tua maquiagem vagabundo no buraco do cemitério ôi marinha mas que mó banho e hoje é jovem eu não vou ligar mais de novo não ôi 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 mãe o que é que vem pela frente mulher olha eu alô opa diga ômigo eu quero saber que hora eu levou o homem aí pra fazer maquiagem que porra nenhuma rapaz isso é viado que porra você é mas que pediram pra levar o homem aí quem pediu você filho de uma égua foi a Adriana que queria maquiar o defunto quem falou com sua mãe filho do cemitério vem aqui se respeite rapaz come só come você acabou com ele se você passar aqui você vai achar mexendo aqui o que você achar mexendo aqui na minha casa hãm eu disse caralho que ninguém tá ligando pra você pra falar o negócio do azar dele se respeite rapaz hãm você vai comer cinco balas entre eu mexendo aqui o que eu tenho aqui arrumado para ele mostrar na sua cara aqui vem com seis balas que eu não gosto de número limpo não e não ligue mais aqui não não ligue mais aqui não você eu vou fazer perguntar falando com você eu vou atrás de você ok eu vou mostrar um bocado uns 38 aqui por causa de bala aqui pra você quer eu preciso comer feijão mesmo quer que eu puxe o gatilho pra você pra você escutar o que quer que eu puxe o gatilho só você escutar assim o gatilho quer o que liga que quer pra você ver pra buscar ali ligeirinho vai jogar mesmo pra ter essa pressa eu vou botar 30 eu vou botar 30 no sua cara aqui 30 balas que eu vou comer na sua cara aqui será hein oi oi que oi 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 obrigado pela audiência nesse horário o primeiro lugar de audiência em todo o Brasil Brasil obrigado você já sabe quer acompanhar o programa perder alguma parte quer os meus pegadinhos os quadros baixar o meu aplicativo o aplicativo do Moção saber de tudo do programa afilhar a sua rádio é só ir lá no site moção.com.br é o seguinte eu falei que agora pra Miguel ele é bem mago e alto magão aí chamam ele de pau de self pau de self tem assim casamento batizado lavagem de dinheiro cemitério inteiro velório todo bem eu vou falar sobre greve vou dizer que ele entrou em greve está um escândido exato já estamos tudo entrando em greve alô alô quem fala e quem é que está falando daí pra cá quem está falando é polônio é respeito de uma greve que o senhor está organizando né porque o senhor vai fazer essa greve né e por que e quem é que está falando que eu estou falando em greve quem é que está falando ali não o povo está comentando na BR a gente parou pra tomar um cá e daí todo mundo comentando que o senhor estava organizando essa greve ô rapaz quem falou que eu estou que eu estou atrás de fazer essa greve quem falou não me diga uma coisa o senhor não é seu Miguel né é pronto o povo está comentando dizendo se eu tenho se eu tenho que o senhor está fazendo uma greve eu estou fazendo rapaz mas quem contou essa história que eu estou fazendo essa greve e disseram até que assim desculpe dizer né que o senhor tirou até a roupa assim no meio da pista pra fazer a greve quem foi mas me diz uma coisa quem foi essa pessoa que disse que eu estou tirando a roupa aqui no meio da rua se eu me der eu fico me assim porque eu não sei o senhor digo né não diga quem foi eu não sei o senhor digo me diga quem foi que disse que eu ando aqui no meio da rua mas o senhor me dá me diga antes qual o motivo que o senhor está fazendo essa greve ah pois eu não fazer isso eu não tratei de fazer greve e nem tratei e nem vivo aqui no meio da rua de cueca isso aqui no outro agora eu quero saber quem foi que ele informou essa história ó peraí 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 o senhor que eu tenho o que ó ó ó tá chegando informação aqui o menino tá dizendo aqui que o senhor já fechou a rua já agora deu uma molecha dos cachorros meio não não foi que eu fechei a rua aqui ó será que que eu sou algum bebo pra fechar a rua aqui eu fecho minha casa quando eu vou dormir ó ó senhor me dá a pessoa que disse ela chamou o senhor de pau de selfie ó ô senhor fresco você tu que não vai não vai meter no c**** mas foi ela que disse que o senhor é pau de selfie vai ter uma boa aí rapaz pau de selfie ele é muito magão é o pau de selfie eu não vou ligar mais de novo não seu Miguel é o pau de selfie pela voz dele ele tá todo buracochou alô alô o pau de selfie tá aí tá o pau de selfie tá no c**** seu eu sou seu parente viu parente como rapaz parente cadê o pau de selfie tá no seu c**** eu não cadê o respeito hein no respeito não é tá no seu c**** tá no respeito não eu vou dormir aí você vai tirar uma foto minha você vai dormir no inferno ei pau de selfie eu vou dormir na tua cama vem pra dormir na minha cama pra ver pra ver como é que você fica você vai tirar foto minha eu tomando banho você vai tomar banho mas a água pariu seu porra e cadê o pau de selfie tá no seu c**** aonde tá no seu seu porra eu vou tomar banho eu vou dormir aí você vai fazer uma selfie minha nu você vai dormir no inferno e tomar banho na baixa da água eu vou tirar uma foto do lado da tua mulher você vai tirar foto com com o satanás sim mas mudando de assunto cadê o pau de selfie seu fértil você já já falei com você que você vai tomar no c**** que eu que eu não vou já atender mais não viu alô chamei o pau de selfie pra ele tirar uma foto do lavão na minha cueca olha chama a p**** da tua mãe pra tua mãe seu porra seu viado falta só o dobro ligar pra cá viu ai deixa eu tirar foto tu agiu no barro vai tirar foto da p**** que te pariu seu porra seu viado seu vira lata seu cachorro vai tomar em teu foreba filho da peste sem se liga deixa eu bater uma foto do teu umbigo cheio de grudo vai te lascar filho da peste vai tirar foto da p**** que te pariu seu porra seu filho da peste diga pau de selfie que eu to indo ai viu se você desbragar o dono da casa vai me ser a p**** do teu p**** diga a Deus é tão romântica mamãe tô confuso teu nome é mamãe ou é peste não 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 teu nome é mamãe bateu na foto da pessoa ria no barro ah lá oh pegada de amostra ai o seu miguel pau de selfie vendo ele fora de hora de meia noite é sombra vai lá no site por aqui é um p**** é um p**** é um osso 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 ó o pau de selfie onde eu errei bate a câmera minha p**** começando logo ligando a medida é toda é o seguinte todo mundo rindo todo mundo se abrindo na maior audiência do Brasil o senhor sabe como e como eu vou até agora pra tita tita dizia que assim as mães tem filhos muito rebeldes menino que não trabalha aqueles meninos do gênio ruim menino que não vale fezes é um esquema um cão um cão comendo mariola por dentro das moitas aí agora tem um projeto que pode trocar esses meninos malignos traquinhos rebeldes por outros mais calmos é nesse tobata tabata tá chamando homens 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 alô alô quem fala por favor você quer falar com quem a dona tita que tá falando é dona tita a gente é aqui do Inmetro Kids e a gente tá agora com um teste de qualidade que é um projeto em que os pais eles podem trocar de filho se os filhos tiverem dando muito trabalho assim quando fica mais velho e os pais vão poder trocar essas crianças por outras assim mais calmas tá entendendo a senhora concorda com esse projeto concordo a senhora tá rindo por que hein mas é cada uma viu o que a senhora tá achando eu tô achando absurdo mesmo mas por que a senhora tá rindo eu tô rindo trocar um filho por outro menino é a senhora nunca pensou não nessa possibilidade olha eu nunca imaginei que em 2015 viesse a acontecer assim uma lei tão absurda dessa não mas mas dona tita se a senhora tivesse dois meninos muito danados rebeldes adolescentes aqueles que são cão mesmo a senhora não trocaria não por dois mais calmos não é melhor não ter as crianças é melhor não fazer as crianças entendeu pois vamos ter as crianças dona tita a gente tem outro projeto aqui do Inmetro vamos supor que a senhora assim não tivesse mais sendo usada pelo seu marido tivesse com a lataria já batida uma solda no chassi o pino da grampola da roda cataneira variado e seu marido lhe quisesse trocar por uma jumenta bem novinha a senhora aceitava? não ele podia trocar porque eu trocava ele por alguma coisa que levantasse o c****** porque ele não levantava mais é mas ele não levanta mais porque a senhora também não ajuda né tá derrubada olhe olhe isso é trote vai pra p****** que pariu tá se você não tá levantando mais o c****** se você não tem mais o c****** pra levantar você vai dar o c****** viu vou nada mas não vou mais ligar aqui o rosto não vou nada donaquilo pegou Alô? Ei, Dantito, é sério mesmo, a gente tá com um pinico aqui. Sabe de novo, a senhora vale quanto pra gente fazer a troca? Eu falo tanto que você puder dar o c... Ah, então não vale nada. Fale baixo, viu? Não, eu falo alto. Se você não levanta mais a roupa, cê vai dar o c... Viu, cê vai dar o c... Eu respeito, viu? É, olha, eu respeito você. Eu posso trocar a senhora em uma ratoeira de segunda mão? Não, troca pela c... do jumento, que é o que você merece. Tá, seu corpo? Seu fresco. Obrigado pelo seu. Meu filho não tá com a rola do olho não, Dantito. Eu não vou, ele quer de novo não. Não, não, não... O que foi, mamãe? É, já perde a memória. Deu uma vaga lembrança! É, The Cowboy, não! A senhora vai trocar. Homem! 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 Você não tem o que fazer não, é? Não entendo, eu tô tentando trocar a senhora numa gaiola, mas não acho, quem compre? Sua mãe, seu filho da p***! Você é um corno fresco, filho da p***! Ei, mãe é velha, respeito! E você, e daí? É velha, mas é você, filho de uma p***! Pior é tudo, tua mãe trocou você numa lata de óleo! Ah, seu filho da p***! Esqueça meu número, viu? Ó, esqueça meu número, você! E você me aguarde, viu? Amanhã você vai ter uma surpresinha! Pois então toma um banho pra ver se a gente troca você num quilo de laranja! Eu tenho mais o que fazer! Você vai dar o c***, seu filho da p***! Oi, mamãe! É amanhã, tá bom! Ai, amiga, é joia! Vamos ver, você não tá meado! É, bate-se porra! Bicadinha, tu não são! Bicadinha, tu não são! Mãe, só pega aqui, não para, não para! Lembrando da minha loja virtual! Veja, olha a minha camiseta com fãs e tem aquelas canecas, né? Loja do moção, ponto com, ponto BR! Alô? Alô, da padaria! É! Tem pão aí, tem? Quem que tá falando? É o senhor Guilherme! Tô conhecendo, não! E onde é pra conhecendo? Eu tô perguntando assim só pra saber quanto é que tá o pão! Dois reais o pacote! É dois reais o pacote, é? Como é? É dois reais o pacote, é? É! Diga uma coisa, o senhor tem pão de melancia aí, tem? De melancia? Sim! Não! Não tem! E só tem pão aí de tamarino? De tamarino, senhor Zé, nunca vi não! Ô, padaria é fuleiragem! E tem pão de pedra? Tomar no c**o, filho do meu! E de tijolo tem? Tomar no c**o, rapaz! Rapaz, essa padaria é muita fuleiragem, né? O que é que tu quer, meu amigo? Rapaz, essa padaria aí não tem nada, não! Vai ter c**o pra tua mãe, filho do meu! Rapaz, esses pão aí eu tô achando que vocês botam debaixo do sovaco! Que pariu, seu fila da p**o! TRE削! 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 TREVAL! 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 uma pegadinha, eu vou ligar agora num parafeto antigo de grilo é a maior audiência do Brasil lembrando que eu comprei minhas camisetas com minhas frases chinelo, cababa celular o escambau é só na minha loja virtual loja do moção.com.br eu vou ligar pra dona Dudu ai Dudu eu vou ligar sobre como sobreviver numa crise um lisão no meio do mundo é difícil eu vou ligar eu vou falar com dona Dudu sobre assim, como é que a gente tem que economizar na crise o que é que faz pra sobreviver não tá gastando muito exatamente doutor, o senhor sabe como e como? você tá tomando a dose junto com a mulher pra não gastar só uma aquela lavagem do banho, bota uma bacinha embaixo do chuveiro, toma banho aquela lavagem do banho alô alô dona Dudu é? é dona Dudu eu sou da secretaria da fazenda eu sou fazenda do estelho e a gente tá fazendo a pesquisa com as donas de casa como é que elas fazem pra sobreviver numa crise o que é que a senhora tá fazendo já que os preços estão muito altos? eu tenho que economizar, né? é, né? se não é economizar como é que vive? não é economizar em tudo em tudo mas hoje em dia o pessoal só pensa em festa só pensa em nessas coisas ninguém pensa, pensa num dia no dia de amanhã como é que vai ser se você vai tá com saúde se você vai tá dona Dudu mas a senhora acha que uma mãe ela deve assim economizar na comida nas coisas necessárias pra comprar um celular de última geração com o filho? economizar pra pra dar luxo a filho não não, né? de jeito nenhum isso nenhum não tem quem a gente tem que pensar no dia de hoje e no dia amanhã na alimentação da gente não tem que sair da luxo a filho filho hoje é pequeno de tudo o que é trabalhe trabalhe pra você comprar o que você quiser que a comida a gente se responsabiliza agora Deus te abençoe agora é luxo não que eu acho isso aí luxo mas também teve um pai de família que ficou sustentando a casa só com ovo e banana comendo seis meses só isso aí pra ele poder trocar a moto dele numa nova ah, olha outra coisa errada é muito errado isso eu não concordo você não acha certo não? não acho mas a senhora acredita dona Dudu que tem uma mãe de família no Jardim Europa em São Paulo que ela está sustentando os filhos só com farinha e café pra poder comprar ração pro cachorro dela toda vida se criou se criou cachorro com aquelas massas aquelas massas de feira massa de fazer cuscuz é melhor que o cachorro come um ser humano assim no fim, né? é um ser humano pois o cachorro tem que comer de acordo com a gente não luxar comer de acordo se eu estou comendo feijão com farinha hoje o cachorro eu sei que o cachorro todo cachorro não come feijão mas come o caldo do feijão se você assar uma carne você pega o molho bota em cima do comer do cachorro foi assim que a gente que eu conheci o mundo desde que nasci realmente a senhora sabe criar um cachorro de pedra ou eu queria até assim pedir a senhora se não for muito é porque eu estou com um cachorro aqui no primeiro cio a bichinha eu não queria gastar ela a senhora poderia ficar no lugar dela e passar uma lua de mel com o meu cachorro aqui esses finais de semana não senhor oxe não é pra economizar a cadela não senhor não não mas tu tem caldo de feijão olha joia caldo de feijão lá na serra do juat a gente não tinha caldo de feijão que não dava fazer a lavagem dos pratos o fábio dos cachorros era tudo malu eu não vou ligar de novo não nunca me fala pé de grinha é o maior luxo pra cachorro hoje em dia pra grinha oi 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 tudo bom você quer falar com quem com dona dudu é porque eu queria botar ela pra passar a lua de mel com o meu cachorro por que você não botar por que você não botar que lhe pariu seu filho de rap não tentei mas mãe não quer não você não tem o que fazer não hein pera ai que ignorância é essa hein ignorância é essa o que você liga pra cá pra tá tirando barato da casa dos outros você não tem o que fazer não hein mas tem que tirar barato pra poder economizar por causa da crise e é é e dona dudu concorda você tá pensando que minha mãe é o que sapinho você tá falando cabra safado não você tá falando aqui é um delegado de polícia viu ah não seu delegado me desculpe viu me desculpe o que eu vou rastrear sua ligação agora viu tu tem como dar um banho em mim pra economizar a água vai economizar a c****** pra mãe que te põe e se dá testa é meu senhor é feito perfeito não dá não dá a tua mulher também ah fala baixo me fala baixo ah não dá o nome da tua mulher como tá junto com meus velhos eu só queria saber quem era tu indivíduo que tu merecia tu pegar um processo viu isso não é coisa que se faça não vai caçar o que fazer viu ah pra só descobrir quem é essa pessoa você vai ganhar seu chá ah por isso que tu ligou pra mim pra me dar esse chá né quem ligou pra você o que rapaz você tá pirando aí hein você tá pirando vai caçar o que fazer é virar lata e tudo é uma boa esqueça viu ó iiii tá pirando lá tá pirando tá pirando lá vai fazer um cházinho né Vigazinha, como sou?